Música Nesta quinta-feira em Brasília, está correndo a Feira Internacional do Cerrado e eu estou agora com o secretário de Agricultura do Distrito Federal que hoje vai acontecer um debate sobre o polo agroindustrial. Secretário, me explica um pouquinho sobre esse debate. Nós vamos apresentar para o setor de máquinas que estão presentes na feira, os empresários, a proposta que está aqui para a implantação do polo agroindustrial aqui na região de Brasília, a região do PADEF, que é uma das regiões mais produtivas do Brasil. Como que vão ser selecionadas as empresas para fazerem parte do polo? Vai ser por um edital público, nós vamos colocar critérios de seleção e qualificação das empresas para que as empresas vão ser selecionadas e a partir daí nós começamos o processo de implantação das suas atividades aqui no Distrito Federal. Já tem uma data em média de quando será lançado o edital? Nossa previsão desse edital é para setembro desse ano e concluir o processo de seleção das empresas até dezembro desse ano. Secretário, a região do Cerrado é bastante produtora e promissora. Uma iniciativa dessas, como é que significa para o agricultor e também para a iniciativa privada? Nós estamos pensando com esse polo, dinamizar a geração de empregos aqui na região, mas também otimizar o que nós temos aqui na produção. Nós temos muita produção de grãos aqui, então tem possibilidade de processamento de matéria-prima, produção de agricultura, da suína-cultura e, por outro lado, as empresas de máquinas, equipamentos, insumos que queiram vir se instalar na nossa região, vão ter os clientes aqui à disposição muito próximos, a estrutura de logística de Brasília é bastante favorável para atender o Brasil Central. Somente para concluir, a proposta de fazer esse debate aqui na Agrobrasília é um momento bastante oportuno. Como o senhor enxerga a feira impactando o agricultor rural da região? A proposta para o polo é bastante oportuna, vamos conversar direto com o setor privado, para discutir o que eles pensam do polo, o que deve constar no edital para a gente fazer uma construção escutando o setor privado. E essa Agrobrasília, de 10 anos, ela já ajudou muito a produtividade, é uma grande oportunidade para o produtor ver a tecnologia, o que tem de melhor, de máquinas, equipamentos, insumos, tecnologia de manejo aqui, tem ajudado bastante a produção. Nesses anos, a nossa produtividade cresceu 22% e agora com esse passo do polo agroindustrial, a gente espera impulsionar ainda mais a agropecuária e o agronegócio na região. Acredita-se que na próxima edição da Agrobrasília a gente já vai ter esse polo agroindustrial? Eu acredito que nós já vamos ter empresas já com início de instalação na próxima edição da Agrobrasília, Agrobrasília 2018. Correto. Eu conversei com o secretário de Agricultura do Distrito Federal, José Guilherme Leal, de Brasília, Aline Merladete, para o portal AgroLink.